Vou dedicar esta canção Para a minha mulher Para as minhas filhas também E para um amigo meu Que vive em Viana do Costello Ele chama-se Valor Eu não vivo sem ti Não falta o teu carinho Eu não me dou sozinho És o meu grande amor Te podes recordar Momentos que vivemos Já rimos e choramos Sempre estamos de bem Não olhas para trás Olhar para os nossos filhos Nós somos muitos jovens E temos nossos meninos Te amo Te amo amor Te amo amor Eu não vidéos Te amo amor Te amo amor E aí